Quando toda esperança parece perdida. Vamos embora daqui! Quando heróis são mais necessários do que nunca. O nosso destino está em suas patas. Um cachorro? Na verdade, senhor, eu sou um filhote. É pior ainda. O senhor está em choque, então não vou levar para o lado pessoal. Este ano. Mais um resgate perfeito. O fenômeno mundial está solta nos cinemas. Patrulha Canina, qual é a emergência? Meu nome é Liberty. Precisamos da sua ajuda. O Handinger vai destruir a Cidade da Aventura. Vamos lá, filhotes. A Cidade da Aventura está em perigo. Bem-vindos à nossa nova central. Isso é muito legal. Tem até um novo dispenser de biscoito canino. O quê? Esse negócio é lindo. Cachorro não! Ordem do novo prefeito. É, ele gosta mais de gato. Senhoras e senhores! E mais importante, influenciadores com mais de 10 mil seguidores. Hora de acender o céu! Temos que salvar aquelas pessoas. Mãos na obra! A Patrulha Canina está com tudo! Isso é brincadeira! Deixa comigo! Sai da frente! Passa! Você tem que saber falar com as pessoas. Agora vai! Que comece o jogo pra apagar o fogo! Segura, cowboy! Lançar moto! É isso que a gente faz. Nenhuma cidade é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Lançar drônico é cão! Eita nóis!